Estamos aqui na pista de atletismo, hoje tendo a honra de receber nosso prefeito para conhecer um pouquinho do Geração Atletismo. Apresentamos as metas e objetivos para 2021. Muito esperançosos e na certeza de que faremos uma excelente temporada. Muitas pessoas perguntando com essa mudança como ficaria o apoio ao atletismo. Ontem estive inclusive na rádio, muitos questionamentos quanto a isso. Acho que não existe prova maior do que o trabalho não só será continuado, como será elevado a novos objetivos para esse ano e futuramente nesse ciclo aí até 2024. Bom pessoal, é bem isso. A Tamir está colocando isso e tenho a certeza absoluta que terá o apoio do poder público para esse projeto. O que nós estamos falando aqui agora mesmo, junto com a Paula, que é a nossa secretária, junto com todo o time aqui, é exatamente isso. O que o esporte, o atletismo pode desenvolver às crianças. Enfim, o que vai trazer de benefício no futuro. Todo esse trabalho social que nós fazemos, eu acho que se a gente começa com a criança aqui, a gente ajuda lá na ponta. Então é isso que a gente acredita. A parceria pública e privada vai existir, assumimos um compromisso de ajudar já de imediato, mas para 2022 a gente vai ter projeto, vai ter orçamento próprio, uma associação organizada, que tem como a gente jogar isso no orçamento. E mais que isso, qualquer dia a gente faz uma reunião lá no gabinete, trazendo alguns empresários para que possam vir aqui, realmente nos ajudar nesse sentido. Então eu estou também confiante, acho que nós, como poder público, nós que temos que agradecer a nossa receita. E esse amor que a gente sente de vocês, no olhar de vocês, de fazer isso, fazer esse projeto transformador para Cianorte, Fijão, Paraná e para o Brasil. Então conta com nós, tenho certeza que podemos contar com o governador, tenho certeza que amanhã mesmo eu recebo o Márcio Nunes, que é o nosso secretário, a gente vai falar sobre isso, que é a pessoa que nos representa no governo do Estado, juntamente com o Guto Silva, nós vamos buscar isso, eu não tenho dúvida que nos próximos anos teremos um ano muito mais próspero, para o esporte, para todos os tipos de esportes, atletismo, futebol, enfim, e para a cidade. Conte com a gente, conte com nós. Grande abraço, gente. Valeu, abraço. Valeu.